Sucesso para todos vocês. O trabalho que vocês fazem é muito legal, é muito sério, e ele vai chegar longe justamente por isso, porque tem seriedade e tem foco. Isso vai fazer com que eu chegue mais longe. Parabéns e muito obrigado. Deixa eu ver se fica aqui. Minha gente, eu sou o Pérez, eu estou aqui falando sobre a nossa vida, a nossa carreira, e você que está aí do outro lado é importantíssimo para todos nós. Obrigado pela sua paciência, pela sua atenção principalmente, e pela nossa união, que essa corrente jamais vai se quebrar. Muito obrigado. Eu creio no seguinte, hoje a gente tem na mão uma ferramenta muito bacana de divulgação, que é a rede social. As plataformas digitais vão mostrar a nossa música para a galera, mas a rede social é que vai fazer isso espalhar. E o trabalho que a gente começou a desenvolver na Farias Produções foi nesse intuito, de chegar mais próximo do nosso fã, da pessoa que quer saber um pouco mais sobre o trabalho, a gente disponibiliza. Olha, temos esse trabalho, ouçam. Aqui tem algo que pode chamar sua atenção, ouçam com carinho, quem sabe. Então, nessa intenção que a gente está usando muito mais a rede social, para chegar mais próximo do nosso fã. Então, o Instagram é para isso, o Facebook é para isso, o meu Twitter é para isso, o nosso site, o nosso canal. Então, o intuito é mostrar para o nosso fã que a gente está ligado nele, a gente quer estar mais próximo dele. E, para nossa surpresa, a resposta veio muito mais rápido até do que a gente imaginava. Porque o público mais jovem, que não vê mais televisão, descobriu o trabalho do Péricles, descobriu o trabalho da Trupe, descobriu o trabalho de outras pessoas que usam as redes sociais, usam a internet para divulgar seu trabalho. Então, é um outro nicho de pessoas e a gente tem uma responsabilidade muito maior no que falar. A gente vai mostrar o nosso trabalho, mas a gente tem que ser o mais verdadeiro e natural possível, porque isso passa a verdadeiro. Se a gente continuar assim, temos aí um universo enorme para desbravar. O que eu almejo, enquanto artista, para o nosso público, foi a melhor escolha. E ele trouxe justamente esse olhar que a gente não tinha, o olhar teatral da coisa. Mas, até então, nós mesmos nos dirigíamos, eu mesmo me dirigia, eu tinha as ideias e a gente ia fazendo durante o show. Mas, é importante hoje a visão daquele cara, olha, entra aqui, faz aqui, diga isso ou não diga aquilo. Porque, enquanto a gente está muito dentro, a gente não tem noção ou a ânsia de querer fazer o certo, pode estar falando uma palavra mal pensada. A função do diretor é essa e ele deu essa nova visão para nós. E eu espero que esse crescimento atinja outros artistas, não só do nosso segmento do samba, mas outros artistas em geral. Primeiro porque a gente vai abrir frente de trabalho para muito mais gente. Primeiro fato, e segundo, abrindo mais frente de trabalho e fazendo com que as pessoas enxerguem o espetáculo como algo realmente muito maior, o público venha com isso. E que esse é o nosso pensamento, essa é a nossa vontade, fazer com que o público se sinta dentro daquele espetáculo. E muita gente depois vem falar para nós, que vendo a gente dançando, a gente interagindo entre nós, tocando com alegria, se sentiu lá dentro. Então, esses comentários fazem a gente acreditar que está no caminho certo. E eu creio realmente que não teria a pessoa melhor para dar esse pontapé junto com a gente. Meu nome é Tuto Almeida, personista do Pérez, e de outros, e outros, e outros, e outros, e outros, vamos com tudo. Rodrigo Lira, calmaquinho. Eric Matos, saxofone. Ellen Cristina, cantora. Leandro, pandeiro. Rodrigo, b1. Baixo. Ele é baixo não, ele é alto pra caramba. Zair do Marcelo, direção musical, violão. Digo Araújo, batera. Márcio Cruz, back vocal. Wellington Barros, back vocal. Chazinho, batuqueiro, tantão. Parabéns, rapaziada. Bota nós na mídia, meu bem, para que a gente arruma um dinheiro. Coloca nós na mídia. Um abraço, fica com Deus. Esse dia que me deu, meu bem, para que a gente é o meu bem. O Deus do céu, meu bem, para que a gente não consegue dizer nada, 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 nada. Me dizem, é, 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 é. Amém. Minha luta, minha luta, minha glória é sempre a casa, é uma família. Minha luta, minha luta, minha glória é sempre a casa, é uma família. A CIDADE NO BRASIL